Vá, vai! África na bonita também, que zombar Vem dançar por aí, não há boda qualquer Nas gasteiras malagas que a vida nos dá Vem dançar por aí, não há boda qualquer Nas gasteiras malagas que a vida nos dá África na, África na, África na Vem dançar, vem rolar esta noite Vem matar a saudade África na, África na, África na Vem dançar, vem rolar esta noite Vem matar a saudade Ela dança que zoa com muita euforia África na bonita também, que zombar Ela dança que zoa com muita euforia África na bonita também, que zombar Vem dançar por aí, não há boda qualquer Nas gasteiras malagas que a vida nos dá Vem dançar por aí, não há boda qualquer África na bonita também, que zombar África na, África na, África na, África na Vem dançar, vem rolar esta noite Vem matar a saudade África na, África na, África na, África na, África na Vem dançar, vem rolar esta noite Vem matar a saudade Vem matar a saudade Vem matar a saudade Vem matar a saudade